Oi galerinha, deixa o like aí no vídeo e se inscreva no canal Mas feliz aqui galerinha, vou estar cantando a música Princesa, então bora lá pro vídeo Ao te ver pela primeira vez Eu treme todo Tchum, 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 tchum Uma coisa tão boa conta do meu coração Tchum, 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 tchum Com esse olhar meigo de menina Tchum, tchum, tchum Me fez nascer no peito a paixão E agora eu não durmo direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos perdidos no meu Que vontade louca que eu tenho De te dar um De ter comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus olhos quero te ver Princesa, musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e amo ao tempo Pra poder um pouco te ver Tchau, 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 tchau Tchau.